Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lavar uma roupinha hoje? Bora fazer laundry. Então é o seguinte, a empresa deixa aqui umas bolsinhas, ó. Você pode colocar roupa suja aqui, sabão em pó, sei lá, líquido, amaciante. E eu vou separar minhas roupas aqui e vou descer. Lembrando que eu queria muito gravar a parte até chegar ali, mas eu acho que eu não posso gravar. Então eu vou gravar direto pra vocês ali na lavanderia. Aqui você pode comprar também e tem as lojinhas de tripulante, mas aqui você pode. Coloca a moedinha e recebe aqui o produto pra lavado. Ok, vamos colocando umas roupinhas aqui e fechando. Gente, então eu tô bem muito aqui apertando pra começar a lavar e eu tava apertando da secadora. Bem legal, né? Então essa máquina aqui tem onde apertar aqui e aqui. E a secadora fica em cima, então... Aqui você começa a usar pra lavar e aqui é pra secar. Aí você tira a roupa daqui e coloca na de cima. Então, gente, o tempo é 44 minutos. Fiquem atentos a isso. Esse daqui eu coloquei roupa preta, esse eu coloquei roupa branca. Então aqui uns 40 minutos eu volto e fico esperando. E depois tem mais uns 20 minutos, 30 minutos na secadora. Se você quiser passar roupa, tem o ferro aqui. Coloca quanto tempo vai usar pra você não esquecer o ferro. Ali tem os cestinhos, ó. Então, tudo suado pra você poder lavar a roupa. Olha só que maravilha. Roupa passadinha, cheirosa, pronta pra trabalhar.